O que é isso hoje? É uma sociedade assim mais geral. Todo mundo faz o problema. Os caras ficam com o deserto, mas os caras entendem a imagem boa deles. É bom porque é bom. Não tem o mundo comercial. Não tem o mundo comercial. Não entende o que tem o mundo. O mágico é que é o que está no mundo, mas aqui você não tem o mundo. É um bom liso para tomar, né? Ele é com o uso do aquasões, mas aqui nós estamos vendo o mundo comercial. Então, o que é? Não tem o que fazer aqui. O que é? O que é que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? Vamos lá. 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 Vamos lá.